Maria Helena A levantei, passo leves pelo chão Levei a mão e peguei o gringo dela Agora ela diz que vai se vingar Vai com minha rolinha no forno pra arrasar Mas ela balança o gala, a rolinha vai levantar Tenha cuidado Maria, você pode machucar Mas ela balança o gala, a rolinha vai levantar Tenha cuidado Maria, você pode machucar Maria Helena resolveu criar um gringo Levou pra casa e lá na sala ele está Agora eu não consigo mais dormir Só de lembrar onde o gringo deve estar Eu deitava e levantava, o gringo lá estava Não conseguia dormir por causa do bicho dela Eu deitava e levantava, o gringo lá estava Não conseguia dormir por causa do bicho dela A levantei, passo leves pelo chão Levei a mão e peguei o gringo dela Agora ela diz que vai se vingar Vai com minha rolinha no forno pra arrasar Mas ela balança o gala, a rolinha vai levantar Tenha cuidado Maria, você pode machucar Mas ela balança o gala, a rolinha vai levantar Tenha cuidado Maria, você pode machucar Mas ela balança o gala, a rolinha vai levantar Tenha cuidado Maria, você pode machucar Música 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 Amém.